Olá meu amigo, olá minha amiga, eu sou Agnaldo Farias e no vídeo de hoje iremos fazer um percurso saindo aqui do bairro de Tibiri 2, em Santa Rita, até o distrito industrial de João Pessoa. No canal já tem vídeo mostrando esse mesmo percurso, mas hoje eu vou mostrar para vocês as dificuldades que temos em um dia de chuva. Tem aproximadamente 45 mil habitantes, ele é colado com dois outros bairros, que é o bairro de Marco Mouras e o bairro de Eitel Santiago. Então quando junta esses três bairros que são colados, nós temos uma população aí acima de 50 mil habitantes. Esse trecho que iremos fazer é 100% asfaltado, mesmo assim tem vários pontos que dependendo do volume de chuva tem vários pontos de alagamento. Esse aqui é a saída do bairro Tanto quem vai para o centro da cidade, em Santa Rita, quanto quem vai para João Pessoa. Aqui é a saída. Este bairro de Tibiri 2 Este ano está completando 39 anos de fundação Já sofreu várias mudanças Várias melhorias Como não poderia ser diferente Dessa população aí de quase 50 mil habitantes Do bairro de Tibiri Boa parte são pessoas que vieram de outras cidades do estado da Paraíba O bairro, o nome oficial é bairro dos municípios Olha a quantidade de água que tem aqui nesse trecho Então todas as ruas do bairro É, dá nome Todas as ruas tem o nome de algumas cidades da Paraíba São três grandes avenidas A maior delas E a comercial é a João Pessoa Avenida João Pessoa Tem a Avenida Campina Grande Tem a Avenida Conde São três grandes avenidas que tem no bairro Está chovendo desde o início da tarde Início da noite de ontem Então vamos ter vários pontos aqui De alacamento De dificuldade dos veículos passarem Aqui mesmo é um ponto que é crítico Olha o volume de água que tem aí Perceba aí os carros na frente Isso é sempre que chove, pessoal Sempre que chove nós temos essa dificuldade E não é um ponto tão difícil de se resolver não Porque aqui do lado é o terreno É a cerca do aeroporto Vou tentar andar aqui no meio Que é para facilitar aí Sair da água Não é diferente de outras cidades Todas as cidades quando chove A maioria das cidades são asfaltadas Aí a água fica Não encontra local para sair E quando é um planejamento não tão bem feito O cara não faz o escoamento da água Acontece isso Ali nós deixamos a entrada para a cidade de Santa Rita Estamos pegando aqui Essa lateral Em direção A João Pessoa Aqui é uma distribuidora Que tem aqui ao lado Aí sempre tem esses caminhões Isso aqui nós estamos paralelo à BR-230 Ela está aqui à minha esquerda Tem a BR-230 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 E corta todo o sertão aí Préstimo do sertão da Paraíba E vai até outros estados A BR-230 E outro trecho aqui Que sempre é a laga Aqui na minha direita Tem um grande conjunto Aqui em Santa Rita Que fica paralelo ao aeroporto de Santa Rita E o aeroporto pessoal Que dá o nome ao aeroporto internacional Castro Pinto Ele fica na cidade de Santa Rita Houve uma época que teve uma briga aí Entre Baer A cidade de Baer E a cidade de Santa Rita Pelos direitos Questão de imposto De CMS Essa coisa toda Mas aí há uns dois anos atrás Depois de uma briga muito antiga O Supremo decidiu Que realmente Santa Rita Está nas terras O aeroporto está nas terras de Santa Rita Então todo o imposto gerado Então todo o imposto gerado pelo aeroporto Entra na receita de Santa Rita Aqui é um trecho Aqui é um trecho que sempre Já consertaram isso aqui Esse ano já Umas quatro ou cinco vezes E sempre está nessa situação aqui Cratera Porque Tem uma água Que corre aqui A céu aberto E eles não resolvem A situação da água Mas só Vem aí Tapa o buraco Daqui a pouco Novamente O buraco Esse ano Realmente Imagino que já Umas cinco vezes Eles taparam isso aí Eles já Fecharam esse buraco Fecha Deixa tudo bonitinho Um mês Dois meses depois Está lá o buraco Novamente Aqui já estamos chegando Próximo Do hospital Metropolitano De Santa Rita É esse prédio Que você já Vista aí na frente Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires Que foi um Ansebispo Aqui da Paraíba É um hospital Que só atende Quem vem Por encaminhamento Não adianta Chegar aí Tem que vir Via Encaminhamento Ali na frente Já se avista Cidade de Bahia E mais na frente A cidade de João Com pessoa Estou até achando estranho Estar livre Aqui Geralmente quando chove Bastante Assim Lá na frente Cria um alagamento E o trânsito Fica Lento Mas hoje Eu estou vendo São 7 horas E 5 minutos Mas com certeza Lá Vai estar alagado O trânsito Não está tão intenso Até porque Muita gente Está de férias Escolares Então o trânsito Diminui um pouco Mas eu estou vendo Que já tem Um engarrafamento Lá na frente É isso que acontece Tudo isso Por conta De uma água Que junta Na pista Lá na frente Depois do posto Da rodoviária Federal Ali em Bahia Isso aqui É o viaduto De Bahia Aqui na lateral Direita Da acesso Ao aeroporto E aqui Com certeza Iremos ficar Um pouco Alguns minutos Aqui Retido Aqui nesse Engarrafamento Vocês me desculpe No dia Meio dia Meio dia E volta Novamente João Pessoa Não tem O transtorno Todo que tem Lá em Pernambuco E outras cidades Tem ali Quando chega Aí volta A chuva Aí começa Os transtornos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos aqui ainda em Bahia, na BR-230 Estamos próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal Aqui em Bahia E nesse trecho, pessoal, tem um rio que corre aqui nas laterais Que não tem como Choveu, a água invade a pista Construíram recentemente Eu falo recentemente, mas há uns 3, 4 anos atrás Um residencial Alphaville Aqui na lateral da BR Aí as passagens de água As áreas de escoamento de água Foi todo aterrado para a construção Do acesso a esse residencial E depois disso A água invade a pista Choveu, a água invade a pista A água invade a pista A água hide A água invade a pista A água invade a pista E aí A água invade a pista É claro que onde as passagens Aí a lentidão do trânsito nesse trecho É só nesse trecho Ali de cima do viaduto Até Na entrada do acesso oeste Que é um acesso que tem Para entrar na cidade de João Pessoa Aí aqui já passamos em frente A rodoviária federal Aí daqui mais uns 200 metros Começa a água na pista Por isso a lentidão aí Os veículos, os carros Os motoristas com cuidado aí realmente De passar Aí passa Marcha lenta Questão de segurança Aí fica essa lentidão aqui O pessoal que está em São Paulo Brasília Está no sul, sudeste Às vezes as pessoas têm impressão Têm uma ideia diferente aqui Do nordeste Que não chove Pelo menos João Pessoa Pessoal Chove o ano todo Lá no alto sertão No sertão da Paraíba É que tem períodos de seca Que isso aí é comprovado já Mas aqui na região Aqui litorânea Chove bastante Isso o ano todo Pode chover em setembro Chove em outubro Mas chuva pouca E não atrapalha em nada Aí o verão dos turistas Aqui no litoral Chove bastante Aqui tem grandes mananciais De água Que não seca Repito A seca no sertão Do nordeste Aqui É lá no sertão Não é Aqui a água Que fica Empossada É porque a chuva Deu uma trégua Tá fina Mas isso aqui Tem dia Que isso aqui Parece um rio De um lado a outro Aqui Isso no ABR Já era pra ter resolvido Já há bastante tempo Gasolina hoje Que é 8 de julho Gasolina está A 5,99 Na maioria dos postos Outros postos Está a 6,19 Mas tem uma grande parte Dos postos Que já está praticando 5,99 É uma forma de Enganar o nosso cérebro Essa questão de 9,99 5,99 É 100 reais O Alfaville Fica aqui Na minha lateral Na parte direita Aqui É o residencial Alfaville Foi construído É algo de luxo Aqui estamos passando Por cima O baixo Do viaduto Que dá acesso A João Pessoa Acesso Oeste Tem outro acesso Lá na frente Lá no Viaduto de 8,0 A João Pessoa Vamos lá. Aqui estamos passando em frente ao corpo de bombeiros da Paraíba, aqui na nossa direita. Vamos lá. Um abraço aí para todos os inscritos do nosso canal, você que ainda não é inscrito e está chegando agora, por favor se inscreva, deixe o seu joinha, faça comentários, indique aí o nosso canal para os seus amigos, divulgue aí nas suas redes sociais. Estamos chegando aqui, pessoal, nas três lagoas. E agora pegaremos a BR-101, que é a BR que dá acesso a Pernambuco e outros estados vizinhos. Vamos lá. 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 Aqui já estamos na BR-101. Conde, 14 quilômetros. Recife, 107 quilômetros. Maçaiota, 363 quilômetros. E tomem chuva. Tome chuva. Tome chuva. Retiro, 107 quilômetros. Tome chuva. 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 Tome practice. Trig doesno chamoa o primeiro bar. Aqui à nossa direita, pessoal, fica o acesso ao Distrito Industrial de João Pessoa. E também tem um conjunto aí. É o bairro das indústrias. Grande abraço para todos vocês. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Bom dia e um bom final de semana. Um bom mês de julho.